Música Estamos iniciando o nosso Viva Bem de hoje, sabe qual é o nosso assunto? Problemas de coluna no idoso, pois é, a nossa coluna tinha que rezar para Santo Antônio Pela muitos e muitos anos, ficar assim, incomodando o menos possível Será que sempre ela vai incomodar? A gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho Por conta disso, muitas vezes não consegue fazer atividades básicas, né? Aí fica complicado, aí realmente tem que buscar ajuda, porque a vida pode ser melhor Eu converso sobre este assunto, delicado, mas que precisa de muitos esclarecimentos Com o doutor, com o médico traumatologista Vanderlei Sartor Problemas de coluna e muito tempo de vida, ando de mãos dadas, doutor? Com certeza, são coisas que acompanham o ser humano Porque, teoricamente, a gente vai envelhecendo, as estruturas ósseas, ligamentares e musculares Vão envelhecendo com a gente É isso que a gente tem que saber E como é que a gente pode tratar melhor delas, né? Para que a gente realmente consiga minimizar os efeitos desse envelhecimento Porque vai acontecer, isso já ficou claro Perfeito Bem, hoje para tu minimizar a coluna, eu acho que tem que ser um tratamento bastante precoce Não adianta você chegar lá na terceira idade e aí começar a se preocupar com a tua coluna, né? Ah, ok Então, muitas pessoas, às vezes, com o dia a dia conturbado com os afazeres que tem Acabam esquecendo e deixando para um segundo momento o tratamento, né? E aquela atividade física deveria ter começado há muito tempo Então, hoje, o que a gente tem notado muito É... que os problemas também têm se antecipado já Ah, ok Não é só um problema da terceira idade Muitas doenças da patologia da coluna hoje têm se iniciado em torno de 45 a 65 anos Sendo uma doença também mais prevalente em mulheres Tem a ver com a questão hormonal? Também, existe um lado hormonal, mas são, na verdade, são várias causas das patologias, né? Existem causas de trauma, de traumatológicas, causas inflamatórias É... digamos, a obesidade anda junto também, hoje, com o problema de coluna Uma pessoa que a vida inteira foi obesa, praticamente, é lógico que essa coluna é diferente Por exemplo, da minha, que tive o privilégio de nunca ser obesa Com certeza É diferente, né? É diferente, é diferente É... mas uma coisa que a gente não se dá conta é... Hoje, os problemas de coluna, assim, têm um impacto socioeconômico muito grande na atualidade É... no Brasil a gente não tem dados sobre isso Mas posso te citar um exemplo? Hoje, é... um dado que foi feito na Inglaterra É... são tidas hoje dentro de gastos em problemas de coluna em torno de 5 bilhões de libras O que equivaleria em torno de 15 bilhões de reais por ano Claro que não é contado só o exame Mas toda pessoa que sofre que tem um problema de coluna, ela fica um período também sem trabalhar Sim, isso tudo vai acarretando gastos Então, isso vai acarretando gastos, né? Claro Então, o impacto... Sem falar na dor, né, gente? Quem sofre da coluna sabe, né? E quem não busca ajuda, mais ainda, né? Tá na hora de ir no médico Se ela der o sinal, tá na hora de ir no médico, né? Com certeza O senhor tá lá pra isso, né, doutor? Com certeza Mas muitas pessoas acabam deixando isso pra segundo plano, né? Tenta-se de tudo até procurar o atendimento médico, né? Claro, claro E quais são os mais comuns, os problemas mais comuns de um organismo que está envelhecendo E que teve um cuidado médio, não teve um cuidado muito grande Que essa é a maioria da população Concorda comigo, né? É, com certeza O que a gente vê hoje na atualidade dos problemas mais comuns hoje Nós temos as hernias de disco Que é uma coisa bastante comum na prática de consultório, né? A gente tem também a parte hoje com um grande número de traumas e acidentes automobilísticos As fraturas também E a degeneração que por si só pra idade A população começou a envelhecer, começou a viver mais também Com isso, vem as doenças que são mais comuns, né? Claro Então a discopatia degenerativa, os processos de artrose da coluna Estão bastante acompanhados com essas faixas etárias e com o nosso dia a dia de consultório Os problemas na terceira idade, problemas de coluna Eles se manifestam na terceira idade? Ou tem patologias que se iniciaram lá de uma queda com 15 anos Caiu de uma árvore, não teve nada mais? Pode ficar? Não, não é o comum Porque a gente vê o relato dos idosos, né? Ah, o que eu tenho hoje é porque eu caí de uma árvore quando eu tinha 15 anos Não, não é o comum isso Ah, ok Às vezes as pessoas relacionam a traumas muito antigos Não, não é o comum Teria dado problema antes? Com certeza, teria um problema antes, né? Um trauma, se você fraturou uma coluna, você vai ter o problema naquele momento Claro que algumas fraturas antigas, com o passar dos anos Elas vêm colaborando para que o paciente tenha mais dor Ah, sim, é um somatório para dor Exatamente, porque o que acontece? A coluna tem algumas curvaturas E tem uma coisa que a gente tem estudado bastante agora Que se chama equilíbrio sagital, né? Então, com as fraturas, com traumas ou com a própria, digamos assim O envelhecimento, o músculo fica mais flácido Essas curvas da coluna, elas acabam sendo alteradas E existe uma perda do balanço sagital da coluna Claro, podemos mostrar aqui? Claro Nesse protótipo? O senhor quer a minha caneta? Pode ser Então assim, toda a coluna, a gente acaba tendo Depois nós vamos trocar em miúdos isso aí, doutor Balanço sagital, não entendi direito Olha, ele desconjuntou ali É, então assim, a coluna tem algumas curvaturas Que com o passar dos anos, ela pode ir ficando mais reta Ou ficando mais torta, digamos assim Aqueles idosos que eu já vi dois em Porto Alegre, assim, ultimamente Que vai dobrando e caminham quase olhando para o chão É, um outro aspecto interessante é que Entre um osso e outro tem o disco intervertebral O disco é uma substância que ela é A maior parte dela é a água mesmo Certo Com o passar dos anos, esse disco intervertebral Ele acaba, digamos, desidratando E fica mais fininho Ele fica mais fininho Então esse espaço vai diminuindo Com isso, existem as compressões nervosas aqui atrás Isso vai apertando e vai apertando os nervinhos que saem aqui atrás da coluna Isso é um aspecto do desgaste do osso Um outro aspecto que a gente vê Que a coluna, ela é articulada, né? Então tem todos os processos articulares Com o passar dos anos, vai criando um processo de artrose nessas articulações E vai desgastando também Assim como acontece em joelho, quadril, né? Ombro, né? Posso usar popularmente assim? As molas vão ficando difícil de se movimentarem? Seria como umas molinhas? É, mais ou menos isso Mais ou menos isso? É, outra coisa que acontece Com o passar dos anos, existe uma hipertrofia do osso O osso vai crescendo Crescendo E muitas vezes ele vai invadindo o canal vertebral Então ele vai crescendo e vai prensando a medula Ai, que dor, doutor Gerando o processo que as pessoas Hoje que a gente chama de estenose de canal Também E dói muito? Dói muito, dói bastante E o que que se faz pra isso? Um osso que cresceu mais Que tá pressionando E que tá dando muita dor E não tá tendo qualidade de vida essa pessoa É, bom Cirurgia? Não, nem sempre A cirurgia sempre, hoje, é o último plano, né? Ai, que bom lhe ouvir dizer isso, doutor Mas tem um grupo de médicos que são pela cirurgia Eu acho que tudo tem que ser muito bem conversado com o teu paciente Tem que ser tentado uma série de tratamentos antes disso Antes de um Até um evento cirúrgico Hoje a gente tem muito estudado e trabalhado muito com cirurgias, digamos, minimamente invasivas Certo É o que tá na moda, o que tem se feito São essas agulhas aqui Isso, a gente tem aqui alguns exemplos Ele tem alguns exemplos aqui Na mão do médico, elas não assustam, né, doutor? Não Bom, assim, o que a gente tem feito com o passar do tempo Pra esse tipo de cirurgias É... Agora eu vou colocar aqui Isso é difícil É, tem que usar os aparelhos Isso E tá montando aqui a coluna Vocês viram o que é a articulação de uma coluna E como a gente tem que cuidar dela Porque ela tem todas essas articulações, né E essas articulações, como o doutor tava falando antes Os ossinhos, uns crescem, os outros perdem essa mobilidade, né Então tem uma série de problemas Claro Bem, como é que assim procede hoje? Claro, existe tudo Algumas indicações As indicações das cirurgias minimamente invasivas E percutâneas Elas são muito restritas Então não é todo paciente que pode ser submetido a elas Tem que ser estudado Tem que ser conversado, né Cada organismo é um Exato Existe uma expectativa Em que cada paciente também vai ter Às vezes acha que vai solucionar o problema da vida dele Não é bem assim que as coisas funcionam Mas a grosso modo Antigamente a gente se baseava tudo em corte Pra atingir essa anatomia Certo Com o passar dos anos foi-se estudando E foi-se vendo que não precisa ter sempre cortado Pra poder fazer Tem procedimentos percutâneos Onde que você introduz às vezes uma cânula E você atinge determinados locais Ó, estamos mostrando lá em detalhe, ó doutor É, onde se formam, digamos, essas hernias de disco Essa cânula então é percutânea É feita um corte menor que um centímetro Se introduz por dentro dessa cânula Um outro, uma outra, digamos, cânula Com o aparelho que é acoplado Em um outro sistema que sai Num aparelho que fica externo Vai no vídeo? Isso E aí a gente vai fazendo um acompanhamento Por vídeo mesmo, né E aí se retira um pedaço de disco É feito cortes pequenos dentro E se faz um espaço interno Desse disco intervertebral Ah, entendi, tá Onde que a gente consegue, digamos, recolher esse material Essa hernia que se vê aqui Digamos, ela volta pro lugar onde ela não devia ter saído Mas são técnicas, assim, que tem que ser muito estudadas Ainda não é... Mas são técnicas maravilhosas Porque tudo isso, sem ser invasivo Sem todos aqueles problemas de uma cirurgia invasiva Que se sabe que por mais sucesso que ela tenha Tem uma série de problemas Que vem desse corte, dessa invasão Exatamente Você poder tentar aliviar a dor num paciente Sem modificar, digamos, a anatomia Sem cortar, sem tirar osso É muito melhor, né Muito mais vantajoso Isso em qualquer idade? Porque eu tenho aqui pessoas que estão me ouvindo com 85, com 90 Exatamente Não, não é com qualquer idade Como eu comentei São pessoas bem específicas São casos em que ser bem avaliados Porque esse tipo de técnica É uma técnica bastante cara, né Ainda por nossa realidade São custos bastante elevados E você não pode praticar pra todo mundo Porque não vai ter um bom resultado Mas então vamos pras invasivas quando necessário Também a cada seis meses, eu digo A medicina faz uma revolução, né Através de pesquisas Através de estudos De medicamentos De aparelhagem, né A disposição dos médicos Hoje os médicos enxergam o organismo da gente por dentro Através de uma câmera Quando colocou, né Realmente um mínimo de invasão ali Ou um corpo aberto Que também é todo visto lá por dentro Certo Bom, de tratamento Que a gente sempre preconiza O paciente vai chegar no teu consultório Você vai primeiro indicar pra ele Um tratamento mais com uma base de É, de exercícios físicos É, uso de alguns analgésicos A fisioterapia também tem se mostrado como malhada no tratamento É, faz-se isso por alguns períodos Três a seis meses Faz um acompanhamento mais, digamos Mais de perto com o paciente Bem, se isso não se tem um resultado Você até começa, então, digamos A subir o degrau, né Vai subindo uma escada no degrau de tratamentos E aí você pode levar, então, esse teu paciente Alguma técnica, digamos Mais minimamente invasiva Dentre elas, a gente tem várias técnicas Assim, aqui eu mostrei algumas, né Mas também tem as infiltrações Onde que a gente coloca o medicamento na área afetada Onde está o problema No disco Na articulação da coluna Além das infiltrações Hoje tem se falado muito dos bloqueios facetários Onde que você, através de agulhas Você acaba também Anestesiando, digamos Um nervo Que transmite o estímulo doloroso pro cérebro O paciente fica com o problema Mas ele fica sem sentir Porque, digamos Aquele nervo está anestesiado Mas isso é um grande benefício? Isso melhora muito a qualidade de vida? Melhora-se bastante Mas são benefícios muitas vezes temporários Certo Não é uma coisa que vai sonar o resto da vida Porque muitas vezes o paciente idoso Ele chega pra ti com um problema Claro, já bastante grave Já não aguenta mais a sua dor E ele quer que você resolva o problema dele De tal modo que ele volte a ter 50 anos, 30 anos Mas o senhor tem que explicar pra ele Eu não me chamo Santo Antônio Eu sou Vanderlei Isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade Porque a expectativa é que as pessoas não aceitam Aquela condição, a idade que estão chegando Isso é um problema, doutor Com certeza Então assim, as técnicas que a gente tem São as mais variadas dentro de determinada patologia Falando de idoso Uma coisa que é muito comum hoje Na área de coluna São as fraturas por osteoporose Já vamos falar delas Logo depois do nosso intervalo Nós vamos um pequeno intervalo E já voltamos A gente está só na metade do programa Estamos voltando do nosso intervalo No Viva Bem de hoje Que a gente está falando sobre a nossa coluna Realmente aquilo que nos deixa assim Bonitos, interessantes e elegantes Pois é, mas a sua crítica A sua sugestão A sua opinião sobre o programa É fundamental para a gente Sua participação, né? O 3230, 1532 à disposição Nosso e-mail VivaBem Arroba TVE.com.br E agora no Facebook É Facebook.com Barra Programa Viva Bem Tudo junto Que vocês vão ver Me ver e ver O doutor Vanderlei Sartor Traumatologista Falando sobre coluna Doutor É evidente Que é fundamental Toda essa explicação Esse conhecimento Que a gente tem que ter E antes do intervalo O senhor falou Numa palavra Que está junto com a gente Que já passou dos 60, né? Osteoporose Vai pegar todo mundo? Vai Isso é uma tendência Como eu havia comentado Diz que vai pegar todo mundo Mas nem todo mundo igual, né doutor? Não, com certeza não É a tendência A população envelhece E o osso enfraquece Certo Bem Mas é importante Que se tem tratamento Para isso Hoje a gente consegue Através De uma boa vida Mais saudável Exercício físico Através de medicamentos Também Evitar esse colapso Do osso Digamos esse enfraquecimento Do osso, né? O nosso corpo É uma máquina Que nasceu Para ficar em movimento Vocês deixam ela parada Durante anos Da cadeira Para a cama Para o carro Para a cadeira De novo Para o sofá Bem confortável Atiradinho para trás, né? Sabendo do que eu estou falando Depois ela grita a coluna Ela não gosta dessas coisas, né doutor? Com certeza Mas assim Primeiro se tentar então Sempre evitar chegar Né? Digamos num estágio avançado Chegar na osteoporose Mas quando o problema Vem e ele aparece Tem remédio Tem solução Tem solução Tem vários tratamentos Tem maneiras Não dá para digamos Desesperar E achar que não dá Mais para viver Não, com certeza Se tem muita coisa Que a gente pode fazer E que vai ajudar E que vai melhorar Claro Uma coisa que preocupa Bastante o idoso Muito comum Que são as dores Lombares Muitas vezes por causa Das fraturas osteoporóticas Ah, e as fraturas Porque é muito fácil Se fraturar Quando tem osteoporose Exatamente O osso fica bastante enfraquecido Dentro dessas épocas A abordagem mais de tratamento A gente Como eu sempre comentando É um tratamento De primeiro momento Não então invasivo Procurar então O uso de colete O uso de órtises Praticar exercícios Para fortalecimento Dessa estrutura muscular Que muitas vezes No idoso Está mais flácida É bem importante Bom, tendo-se uma falha Em todo esse tratamento Digamos Conservador Tu pode levar Então o teu paciente A alguns procedimentos cirúrgicos No idoso Hoje a gente tem Bastante coisa Para osteoporose Com tratamentos Minimamente invasivos Hoje Bastante difundido No nosso meio Vem o que a gente chama De vetroplastia A vetroplastia Consiste Você tem um achatamento Dessa coluna Se a tua coluna Ela está diminuindo De tamanho Porque ela está quebrando Certo Você tem um procedimento Onde que você Até tem umas imagens Você pode observar Que existe então Uma diminuição Da altura Dessa vértebra Você introduz Uma agulha Dentro dela E por dentro Dessa agulha Você consegue Colocar um cimento Ósseo Esse cimento Vai fazer com que A vértebra Fique dura Ou seja Ela não quebre mais Aliviando a dor Do paciente Essa é uma técnica Uma outra década Também difundida Para fraturas De osteoporose A gente chama isso De caifoplastia A caifoplastia Também consiste Em você Introduzir uma agulha Dentro daquela Vértebra Que diminuiu de tamanho Que ela está fraturada Você infla Um balonete Lá dentro Refaz aquele espaço Aquele osso Expande novamente Você retira O balonete E aí No lugar onde ficou Aquele espaço Feito pelo balão Você introduz o cimento Prepara a casinha Para ele A avó diria isso Prepara a casinha Coloca o cimento Fixou Exatamente E aí refaz Para sempre Para sempre Cimento fica lá Para sempre Isso não é retirado Ele fica uma estrutura Mais adequada E isso em qualquer idade Da velhice Qualquer idade 80, 85 80, 85 anos A paciente tem que ter condições De ser submetida a isso Claro Com certeza Bom, aí a saúde geral Desse paciente Não é tanto a idade Exatamente Ah, perfeito Perfeito Isso é fundamental Para a gente Com certeza Doutor, porque o que mais Apavora a palavra Osteoporose São as quedas E são as fraturas Isso é o que mais Apavora o idoso Isso É Bem, dentro das outras Patologias que a gente tem Empregado bastante No idoso Para tirar um pouco A dor que ele sente Também Então seria também As denervações facetárias O que é isso? Bom, isso aqui Dá para mostrar Agora vamos trocar aqui Para vocês É A denervação facetária Ela também consiste No emprego De uma substância Que ela pode ser Tanto química Por radiofrequência Ou por calor O paciente sente Muita dor Às vezes pelos desgastes Que acontecem Nas vértebras Certo A gente tem vários nervos Dentro deles tem os nervos sensitivos Os nervos motores O nervo sensitivo É um nervinho Que serve para mandar O estímulo nervoso Para o cérebro E o paciente ter dor A gente entra Com uma agulha E localiza Onde está esse nervo sensitivo Que ele está Gerando toda a dor Pelo desgaste Da articulação Enfim Que acontece no idoso Trabalha diretamente nele Trabalha diretamente nele A grosso modo A gente pode dizer Digamos que a gente Vai queimar ele Ou vai Anestesiar ele Para que esse estímulo doloroso Não seja transmitido Para o cérebro Ou seja Corta essa corrente Corta-se a corrente Corta-se a corrente Alivia-se a dor O problema permanece Mas o paciente Fica com condição de dor Sim O que a gente está notando Em toda a nossa conversa Aqui doutor É a preocupação Do especialista Em primeiro lugar Dar uma qualidade de vida Melhor para o paciente Depois dessa qualidade De vida melhor Ou seja Diminuiu a dor Aí vão ver Que tipo de cirurgia Ou não cirurgia Ou medicação Ou continuada Ou não Para esse paciente Mas o senhor falou Num outro profissional Que é fundamental Que é o fisioterapeuta Com certeza O fisioterapeuta Hoje é um aliado Muito importante No nosso tratamento A fisioterapia Hoje Ela é empregada Como coadjuvante No tratamento Você dá condição Para o paciente Você tira a dor dele Porque você mandar O paciente Não vai fazer fisioterapia Muitas vezes ele acaba Desistindo pela dor Que ele sente Certo Não consegue Ah não consigo Esses movimentos Eu não vou mais Então você tenta Tirar a dor dele E encaminha ele Para que ele melhore Digamos Essas condições De fazer o exercício Claro O exercício vai fundamentar Principalmente Exercícios Num primeiro momento Alongamento Depois Um fortalecimento Dessa musculatura Que está flácida Uma musculatura Que não tem Um fortalecimento adequado Ela vai sobrecarregar Uma articulação Que já está gás Que já está judiada Ela sobrecarrega O disco intervertebral Que é um disco Que é um disco já desidratado Que não tem mesmo Digamos A capacidade De uma pessoa jovem De receber aquele impacto De aguentar as forças Por menores que sejam A própria força Digamos Do organismo E sustentar o peso do corpo Esse disco não aguenta mais As articulações não aguentam Então o fisioterapeuta Nesse momento Vai através das técnicas Que ele emprega Vai fazer com que Reforce essa musculatura Mas o que eu acho Mais importante atualmente Doutor É essa conexão Que os traumatos Estão tendo Com os fisioterapeutas Então manda Manda um laudinho Né Sim E o fisioterapeuta Sabe o que ele precisa fazer Porque ele está Ele está em rede Com o outro profissional É, hoje a gente tem Essa possibilidade Em centros maiores De ter esse contato direto Né Exatamente O paciente O médico E o fisioterapeuta junto Até porque Cada caso Não é igual Um ao outro Não, o nosso organismo É só é semelhante É Doutor, mas Uma pergunta Que as pessoas fazem muito Né E muitos idosos sentem A dor no joelho Tem a ver com coluna? É, não Nem sempre É Existe uma coisa Chamada Lombocetalgia Que é uma dor Irradiada Da coluna Para todos os membros Membro inferior Né Assim como existe também Muito comum no idoso Uma coisa chamada Claudicação neurogênica A claudicação neurogênica Nesse caso Ela é uma dor Que a medula Por causa De ela estar Mais comprimida Dentro desse espaço Aqui É Por causa Pode ser por hernias de disco Pode ser por Desgastes Por artrose Que cresceu Assim Para dentro Do canal Ela causa uma compressão Na medula E o idoso Ele caminha um pouco E começa a sentir dores Dores para as pernas Tem que parar Cinco, dez minutos Que continua caminhando Então especifica no joelho Não quer dizer que seja coluna? Especificamente Outra coisa que eu comentei anteriormente É a lombociatalgia A lombociatalgia Não é tão comum no idoso Mas assim Pode ser também Que acontece por uma compressão De uma raiz nervosa específica Esse disco Extruiu Saiu o material de dentro desse disco Prensou o nervo Que é o nervo Que vai para aquela perna Que é uma dor Daí localizada E aí dói aquela perna Aí dói aquela perna Uma região mais específica E a dor do ciático Que irradia para a perna O nervo ciático Tem a ligação direta Sim, ele sai É um nervo que nasce da coluna E desce Enervando toda a perna Então a dor ciática É uma dor geralmente Por uma compressão do nervo Ah, ok Uma dor específica Aqui no caso Poderia ser uma dor Por uma hernia de disco Uma dor que vai descer Por toda a perna Uma compressão específica Desse nervo Bom, mas Eu chego à conclusão Que todas essas últimas dores O senhor está falando aí De questão dos nervos Tem muito a ver Com a pessoa que faz exercício físico Com a que não faz exercício físico Estou certa? Uma grande maioria das vezes sim Mas não é uma dor específica Ou de quem faz Ou de quem não faz Ah, eu vi a estruz Existe um É, exatamente Não tem essa radicalidade Não, não podemos assim Mas um corpo preparado fisicamente Vai ter Talvez menos possibilidade De ter isso Eu diria que preparado adequadamente Ah, ok Não são os guris bombados Não, não Com certeza Hoje De jeito nenhum É esse culto, digamos Ao corpo As pessoas indo para uma academia E querendo ficar bonito Em três dias Em três meses Sei lá Ou para o verão Ou deformando o corpo Exato Essa sobrecarga Exagerada Acaba gerando uma deformidade Acaba gerando um desgaste precoce Das articulações Da coluna Porque é muita carga Para o organismo Em muito pouco tempo Acho que tudo tem que ter Um determinado limite Tem que ser umas coisas ponderadas O excesso de peso Não faz bem também Ah, o excesso de peso Em exercícios físicos Claro, claro E o excesso de peso No organismo Porque idoso Obeso Nós quase não vemos E nós sabemos por quê Porque a obesidade Não deixa a gente ficar muito velho Mas idosos com sobrepeso Já prejudica É um agregado Para prejudicar a coluna? É um agravante É um agravante Para prejudicar Digamos a coluna O idoso Obeso Com outras comorbidades Diabético Pressão alta Alguma coisa A gente vê que Depressão É muito comum Essas relações Também com dores Na coluna lombar Claro Bom, doutor A gente podia continuar Conversando aqui Mas tempo de televisão Terminou, né? Com certeza O senhor vai voltar O nosso programa Porque o pessoal Tenho certeza Gostou muito Da sua explicação Muita clareza Então eu quero terminar De mãos dadas Porque de mãos dadas É que a gente resolve Melhor os conflitos É ou não é? Com certeza E a gente vai ter Mais vida Com mais qualidade Muito obrigada, doutor Obrigado Obrigado a vocês E viva bem Que a gente merece, né? Obrigado, doutor 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 Ai guys, você pode falar E as esperadas Estão 사진 ob Uhorg Agora